O Presidente de Sesseitele agradece a Igreja, a Bíblia, onde participa e o evento visita a Papa Francisco Mãe Timor-Leste. Presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serano, Ratolha Hiragnê, e a cerimônia entrega apoio na contribuição da visita a Papa Francisco Mãe Timor-Leste e a Câmara Eclesiástica Arquidiocese Dili Sestane. O Presidente de Sesseitele agradece a confiança de parte da Igreja, a Bíblia, onde participa em um evento histórico e a contribuição da visita a Papa Francisco Mãe Timor-Leste. Mãe Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serano, Ratolha Hiragnê, Mãe Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serano, Ratolha Hiragnê, Mãe Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serano, Tatolha Hiragnê, Mãe Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serano, Ratolha Hiragnê, apoio na contribuição do setor privado Sira, a nessa simbolo participação e visita Papa Francisco Nian mais Timor-Leste. No Nemos, arcebispo arquidiocese dele, no coordenador geral da equipa Oma Creda, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, agradece o apoio na contribuição do Siza Seitelli. Você bate a emprego, a companhia com a Navarra, a rama para mil pessoas, mil pessoas de Nian. E aí, depois, o secretário estava recorrendo ali aqui, o TAM, estava recorrendo aqui, o TAM, a gente dedicava a ser. E, para ela ir assim, contar lá, o país, a padruma, depois do TAM. Muito obrigado. Apoio na contribuição do Siza Seitelli, Comércio e Indústria Timor-Leste, macaneça necessidade básica de sanitação no transporte, no orçamento, Ramoto Carrijo, Atosuruarecim. Emerenciana Martins, Dilma Sujeti, Xiamen. Equipa Serviço Macreda para a visita do Papa Francisco, entrega a tributo no B.C.U.S. e revisita do Papa Francisco para o Diocese Tolo. Equipa Serviço Macreda para a visita do Papa Francisco, sexta ano, entrega a tributo tunica para o Diocese Dili, para o qual no Maliana no B.C.U.S. e usa durante a missa e a taxa de Tolo. Além de ano, Equipa Serviço Macreda-Moss entrega camisola, chapéu no subbrinha, para o presidente da autoridade do município, Sira. A contra do protocolo, a ordem, vai ter hierarquia. Não vai ter mais, tem que entregar o look lá e vai vigar em geral, entrega o look tunicas. Túnicas durante, né, madres, religiosos e religiosas, prepara até 4 mil túnicas, né, o look tunicas, né, se entrega para vigar em geral, até vigar em geral, mas hoje só, a catequista, o ministro extraordinário, a catedral, né, Obrigado. 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 Obrigado.